As Seis Da Manhã Chega aí Lembrei de você Pela primeira vez As Dez Da Manhã Faço Mil Planos Tenho Sonhos As Onze A Primeira Morte O Sangue Escorre Na TV Ao Meio Dia A Barriga Tá Vazia E Tem Gente Acordando A Uma Da Tarde O Centro Explode E Eu Almoço As Duas Meu Primeiro Não Lembrei de você Mais Uma Vez São Três Horas E Eu Tô Atrasado Mas Nem Sei Por Que Nem Por Quem Quatro Da Tarde Tudo Vai Dar Certo Assim Do Eu Me Estresso Ah, Eu Queria Tanto Que Desse Certo Às Seis Da Tarde Eu Deixo Tudo Pra Amanhã Sete Da Noite Eu Parado Ouvindo Rádio A Voz Do Brasil As Vinte Mais Um Crime Eu Queria Ver Você Nove Da Noite Finalmente Chego Você Já Dormiu São Dez Horas De Uma Noite Que Só Tá Começando Às Vinte e Três Um Som Spank A Insônia Vem Me Dar Beijos De Boa Noite A Meia Noite Uma Cidade Acorda E Outra Se Deita Uma Da Matina E Na Esquina A Matilha Famita Duas Da Manhã Será Sonho Ou Delírio Às Três Um Acidente Feio Gente Que Não Tem Freio Quatro Da Manhã Chego De Óleo Álcool E Sangue E Silêncio Cinco Da Matina Tenho Que Ir Levanto Cedo Às Seis Da Manhã Você Acorda Ou Vai Dormir Às Seis Da Manhã Você Acorda Ou Vai Dormir A Tranquil�� Ou Vai Dormir Ou Vai Dormir Às Seis Da Manhã Obrigado.